Oi meus amores, tudo bom gente com vocês? E aí, como que vocês estão? E como? No vídeo de hoje eu tô aqui num restaurante do meu pai, num restaurante antigo, com balança. Vou mostrar o cardápio pra vocês, a comida hoje tá linda, hoje é dia de feijoada por aqui, tá bom? Espero que vocês gostem, vamos começar! Gente, quem é fã de feijoada, comenta aqui embaixo. A gente aqui gosta muito, toda sexta-feira tem feijoada aqui no restaurante e é sempre um sucesso, viu? Tem receitinha de feijoada aqui no canal, que a gente mostra pra vocês passo a passo, como que pica os pertences, como que frita, como que cozinha o feijão, pra ele ficar bem pretinho e sem gordura. Então não deixe de assistir o nosso vídeo de feijoada, combinado? Então vou mostrar pra vocês o nosso cardápio aqui de hoje, que eu sei que vocês amam assistir. Deixa o like no vídeo, tá? E comenta aqui embaixo quais outros vídeos que vocês querem ver, tá bom? Hoje o restaurante tá muito lindo, gente, olha, porque tá com os forrinhos vermelhos. Quando fica assim, eu acho que fica maravilhoso, porque como a pintura também é vermelha, então eu acho que tem tudo a ver, ó, ali perto da churrasqueira também é vermelho. Então quando coloca os forros vermelhos, eu acho que valoriza muito aqui o nosso ambiente. E aqui é bem grandão, ó, tá vendo? Diferente lá de baixo, que o restaurante é pequenininho. Quem tá assistindo aí, tá acompanhando, viu que meu pai abriu um restaurante sem balança. Lá não tem espaço. Então lá a comida é vendida mais barata, a marmita, pro cliente pegar e levar, entendeu? Isso é uma estratégia. Se você não tem espaço no seu restaurante, vende a marmita mais barata, ok? Aí o cliente pega e leva, entendeu? Agora se você já tem espaço pra acomodar os seus clientes de forma confortável, a Bia apareceu aqui, aí você pode vender o preço pro cliente comer aí no seu local, no seu estabelecimento, tá bom? Lembrando que, gente, marmita também é muito lucrativo, tá? Se você tiver uma boa comida, você pode alugar um espaço pequenininho, uma loja pequena e ter muito lucro. Por quê? A marmita, ela não precisa de um espaço grande pra você trabalhar, precisa só de uma cozinha, de um pequeno espaço pra você atender o seu cliente. E nisso você economiza muito no aluguel, né? E o aluguel hoje em dia, que é um custo fixo de um restaurante, né? É uma despesa que você tem todo mês. Ela tá muito cara, os preços dos alugueles, tá muito caro. Se você achar o mais barato, geralmente são em pontos não estratégicos da cidade, que talvez não compensam tanto um aluguel num ponto bom, num lugar estratégico, num lugar movimentado, geralmente é caro. Então, às vezes, você abre um restaurante com o custo fixo já imediato muito caro, que é... tem o custo fixo e o custo variável. O fixo é o que não muda, independente do que você vender, o seu custo vai estar lá todo mês pra você pagar. E o custo variável é aquele que varia, a própria palavra já fala, né? Que é, por exemplo, as mercadorias. Se você vender mais, você vai ter que comprar mais. Se você vender menos, você vai ter que comprar menos. Então, o custo variável não é tão importante assim. E se você tá comprando, tá gastando, é porque tá vendendo. Você tem que tomar cuidado com os custos fixos quando você for abrir o seu negócio, tá bom? Então, cuidado com o aluguel, cuidado com quantidade de funcionário, com folha de pagamento, né? Cuidado com o condomínio. Tem lugar que você vai que tem condomínio pra pagar, que já é um preço fixo. Contas de internet, esse tipo de coisa, tá bom? Depois, num outro vídeo, já posso falar pra vocês um pouquinho mais sobre o assunto. Eu sei que tem muita gente me assistindo que tá montando o próprio negócio, ou que tem o próprio negócio, que fala que as minhas dicas aqui de culinária ajudam muito. E queriam mais dicas de administração mesmo. Então, eu posso passar algumas diquinhas pra vocês depois, tá bom? Comenta aqui embaixo se vocês querem. Se você tem um negócio, gente, comenta aqui embaixo o nome do seu estabelecimento, a cidade. Se for aqui em BH, eu vou ir conhecer pessoalmente, tá bom? Então, se você tem uma lanchonete, um restaurante, um bar aqui em Belo Horizonte, na minha cidade, ou região metropolitana, né? Contagem, Vespasiano. Comenta aqui embaixo o nome, o Instagram do seu negócio, que eu vou aparecer por aí, tá? Vou fazer esse tour aí pelos estabelecimentos dos meus seguidores. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês a comida de hoje aqui, antes que comece a chegar a cliente. Gente, a salada está linda, maravilhosa. Hoje as meninas fizeram diferente, que a cenourinha com brócolis. Simples, mas eu amei. Olha só, ficou super colorido, muito bonito. Tem o tomatinho cereja que aqui sai muito. Aqui não precisa de temperar, não precisa de fazer nada. É só você higienizar bem o tomate. E as meninas picaram ao meio. Parece que é rapidinho, mas demora, viu? Porque olha a baciona de tomate. Picar isso aqui tudo ao meio, selecionar um por um, demora, tá? Então, pra fazer essa salada aqui, são duas profissionais, tá bom? Saladeiras, drenadas por mim e minha mãe. Fizeram o nosso curso de saladas. Tem o curso de saladas aqui no canal, tá? Ainda está disponível. É só você escrever Bruna Carvalho. Curso de saladas. Você vai aprender a fazer todas essas saladas aqui, ó. E aí, na prática, né? Na vivência, que você vai se aperfeiçoar. Vai cortar mais rápido. Vai fazer um corte mais preciso. É com a vivência, com a experiência. Beterraba cozidinha, que a gente cozinha com a casca, pra ela manter a cor e as propriedades, as vitaminas e tudo mais. Alface picadinho bem fininho, com palmito picadinho por cima também. Uma salada que eu amo, uma salada de baixa caloria. Alface tem caloria zero, que a gente fala, caloria negativa. A gente gasta mais digerido do que a própria caloria do alimento. Palmito também, gente, pra quem tá de dieta, não sei se vocês sabem, tem pouquíssimas calorias, viu? Palmito é carinho, mas palmito é legal de colocar na dieta, tá? Eu gosto de consumir. Ó, vinagretezinho pra acompanhar a feijoada e a couve raladinha. Aqui em cima o tomate, elas colocaram ele arrumadinho. Olha que bonitinho que ficou. A gente ensinou no curso também, fazer o tomate desse jeito aqui. Pepino, ó, pepino não, milho, salada de broto de feijão. Esse daqui é o, esqueci o nome, gente, tabule. Tá com o pegador errado, tá? Isso aqui também é importante, ó, porque aqui não dá pro cliente pegar muito, ó. Então às vezes a salada fica aqui o almoço todo, você fala, poxa, não vendeu. Às vezes tá só com o pegador errado. Aqui tem que ser uma colher, tá? A colher, porque, ó, a comida picadinha, esfarelada, né? Com a colher vai conseguir pegar bem mais. Então fica melhor pro cliente servir. Aqui tem laranja pra acompanhar a feijoada, palmito, manga. Vou lá do outro lado pra mostrar pra vocês o lado de lá agora. Abacaxi. Vocês viram que a gente tá com muitas opções de fruta? Pois é, tá muito calor, gente. Então fruta tá vendendo bastante. E tá muito caro também no sacolão, né? Tudo que encarece do sacolão, o pessoal deixa de comprar em casa e come no restaurante. Engraçado, né? Mas é assim que funciona. Então se tá caro, você pode comprar que você vai vender, porque o cliente não compra em casa. É desse jeito a cabeça do cliente. Alface americano, batatinha palha, maionese. Também tá errado, ó. Não sei quem pôs essas colheres aqui hoje, mas tá errado também. Na maionese também a gente coloca colher e não pegador. Vou trocar aqui. O alface roxo, que tá lindo, ó. E a cenourinha. De comida, gente, abobrinha com carne moída, que eu amo, sou apaixonada. A famosa batatinha que a gente tem aqui no canal, essa batata miúda aqui, ó. Que a gente faz pra acompanhar o frango assado. Ela é barata, gente, essa batata, o saco dela. E ela fica muito gostosa. Você cozinha ela com tempero, com açafrão. E depois refoga, né? Ali tem as massas. Saudade, viu, gente? Era eu quem fazia antes. Deu mudar pra Vespasiano. E agora colocaram outra moça pra poder fazer no meu lugar. Gente, eu tô com uma dor no joelho, vocês não têm noção. Ó. Arroz branquinho. Arroz com alho. Purê. Olha a feijoada que linda, gente. Pretinha. Sem gordura nenhuma. Olha só. E a farofinha de alho aqui do lado. O cliente já serve a feijoada e já serve a farofa também. Macarrão alho e óleo, que é o que mais combina com feijoada. Dia de feijoada, geralmente, não pode fazer, gente, macarrão espaguete com molho bolognesa, macarronada com ovo cozido, macarrão de forno. Dia de feijoada, geralmente, é macarrão alho e óleo, viu? Se você tem aí feijoada no seu cardápio, faça o macarrão alho e óleo, que combina bem mais. Carninha de panela, abóbora, moranga. Aqui o bichô ainda tá vazio, ó. Tá cedinho, tá faltando algumas coisas. Minha mãe tá ali conversando com a Beatriz. Batatinha doce, batatinha frita. Ovo ali do outro lado. As sobremesas já estão prontas também. Olha que lindo, gente. Pudim, urso de limão, doce de leite, doce de figo. Olha aquela torta ali que linda que a Bia fez. Aquele granulado ali, ó. Eu acho muito bonito. Ele é aquele de pedacinho, sabe? Eu gosto muito mais desse granulado aí do que do outro. Inclusive pra fazer brigadeiro. Se você faz brigadeiro pra vender aí, eu vou fazer brigadeiro pra vender lá embaixo, no restaurante de baixo. Que eu acho que lá vai vender bastante. O pessoal lá gosta de doce com preço fixo, né? Porque é que o doce é pesado. Então, como o cliente já pesa comida, ele também pesa o doce. Como lá o preço é fixo, os clientes não vão aderir a essa questão do doce pesado. Então, se eu fizer pudim de pedaço e brigadeiro de pedaço, eu acho que eu vou vender mais. Então, eu vou fazer lá pro outro restaurante de baixo. E vou colocar aquele granuladinho ali, ó. Que ele valoriza muito mais o brigadeiro. Ali tá a nossa balança. E aqui as carnes. Aqueles céus céus que a gente usava ali de carne, gente, ele estragou. Ó. Meu pai foi e comprou esse aqui. Muito bonitinho, porém ele não tem luz. Meu pai tem que arrumar a iluminação dele, ó. Ainda não deu tempo, tá? Mas aqui ficam as carnes. Aí o pai vai fazendo na churrasqueira e vai colocando aqui. Medalhão de frango, linguiça, frango assado, lombo. Ainda vem coraçãozinho, peixe e mais alguma outra coisa. Foi esse o cardápio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe sempre você, sua família, seus negócios. Comenta aqui embaixo, gente, das comidas de hoje quais vocês comeriam. E você que tem restaurante, não esquece, viu? Deixa aqui nos comentários. Porque eu vou estar conhecendo de surpresa alguns restaurantes dos meus seguidores aí, tá bom? Um beijo no seu coração. Obrigada por ter assistido, gente. E até o nosso videozinho de amanhã. E aí E aí E aí Tchau.